E aí galera, mais um vídeo para o canal, galera vamos começar aqui, tem uma caixinha aqui, você ganha presentes. Vamos ver aqui uma corridinha, galera, esse joguinho é muito 10, olha só. Olha só, galera. Olha só, galera. Olha só. 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 É isso ai galera Muito 10 mesmo Ele é top demais Galera aqui ó, nesse outro lado aqui Eu já estou competindo para pegar umas moedinhas Então o que eu faço Eu coloquei esse carro aqui para mim competir Com 5 carrinhos Vamos ver o que vai dar O que é isso? 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 Atrapalha tudo Passo 1 Passo 2 Mesmo empatando ainda Cheguei em terceiro agora Muito boa a corrida Vamos de novo Eu vou subindo a minha classificação ali Até Eu ganhar Os pistões Olha só Parece que ele sai fora de giro Agora ele já não bate Passou Mais E também não é obrigado E aí Vou fazer o giro Olha só Olha só E aí Olha só Olha só E aí 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 A gente bate assim, olha lá, olha o domicílio. Quinto lugar, olha lá, não está bom. Vamos voltar lá Vamos ver se tem mais uma corridinha E pronto Vamos nessa aqui Pegar um carro mais Potente Vamos ver galera E aí Vou deixar só o rock do motor lá Tão cala galera Viu que ela não passou por cima Perdi galera Mas faz parte Vamos de novo Vamos ver o que vai ser feito Eu não vou ser faturada Ela descontrola muito Tchau 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 Pronto galera Tchau 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 Tchau